E aí, mano, onde eu posso encher o tanque para chegar no bar do túnel no show do The Doors Coast? Lá no Poço Ipiranga. Colocar créditos no celular para ligar para a galera para não perder o show da Back Doors Band. Poço Ipiranga. Você sabe me dizer quem está apoiando e apresenta Morrison Brasil nos locais da Back Doors Band? Poço Ipiranga. E aí, primeiro. Quer um lugar completo? Pergunta lá no Poço Ipiranga.